Bom, você sabe que você manda aí a sua sugestão de pauta, a sua reclamação para o TVC Agora e nós iremos acompanhar e buscar, é claro, a solução. Na segunda-feira, nós exibimos aqui o vídeo do seu Nilson, morador do bairro Jardim Eldorado, em que ele denunciava o mato alto no terreno, lembra? Baldinho ali, sujo do lado da casa dele, e agora no quadro TVC na rua. Hoje é dia de ouvirmos o outro lado e a repórter Tati Simon fala conosco ao vivo sobre essa resposta. Tati, novamente com você. Olá, Israel, bom dia para você também, bom dia a todos que nos acompanham. E hoje é dia do nosso quadro TVC na rua e dia de ouvirmos o outro lado. Nós mostramos aqui no início dessa semana o vídeo que o seu Nilson filmou e foi enviado pela esposa dele, a Lauriane, eles que são moradores da Rua do Cantor, no bairro Jardim Eldorado, aqui em Três Lagos. E nesse vídeo ele mostrava o terreno baldio, o mato alto, bastante sujeira, ao lado da casa dele, na Rua do Cantor. Bom, hoje é dia de ouvir o outro lado, os esclarecimentos com relação a situações como essa, como a que o seu Nilson e a dona Lauriane estão enfrentando. Para isso, eu vou conversar com o diretor do Departamento de Fiscalização de Obras, Gustavo Enzel. Gustavo, obrigada por falar conosco, bom dia para você. Qual que é a situação desse terreno? Boa tarde, Tati. O terreno realmente ainda encontra-se em mau estado de conservação, será tomada as devidas providências, bem como a gente falando informalmente antes da entrevista, semana passada foi acatada outras denúncias no bairro Jardim Eldorado, onde tem uma corante concentração de terrenos baldios ainda e, infelizmente, a conscientização dos proprietários desse terreno, pelo jeito, ainda não foi muito boa. Então, serão multados e, caso não tomem as providências, a Prefeitura fará a limpeza. Então, qual que é a orientação? Seu Nilson, por exemplo, que procurou nós no TVC agora, é interessante que ele faça essa reclamação de maneira oficial também? É, o importante é que essa reclamação chegue até a gente, chegou por meio de vocês, mas nós temos nossos canais também aqui para denúncias, né, que é o telefone do departamento, e-mails ou, inclusive, vir aqui, não tem erro nenhum. Então, nesses casos, né, em que o vizinho se sente prejudicado, incomodado com o terreno baldio, ele pode fazer essa denúncia e esse dono do terreno pode ser multado financeiramente? Pode, claro, isso é uma ajuda para o nosso serviço, estamos aqui para atender a população. O que pode ocorrer, né, caso o dono desse terreno deixe de dar os cuidados básicos para ele? Ele vai ser multado com 1% do valor venal do terreno dele, ele pode ser multado em dobro, caso não resolva o problema, e a Prefeitura pode realizar a limpeza ainda, o que resulta em meio fim por metro quadrado de área roçada. O fim hoje, por volta de 5,60, sai aí 2,80 o metro quadrado. Então, vale a pena manter o terreno limpo. E quantas multas já foram aplicadas por conta de terrenos baldios, sujos, mal cuidados como esse? Esse ano, mais de 1.600 multas. Infelizmente, ainda é um número alto, a gente vem trabalhando na conscientização, mas é necessário ainda a aplicação de multas. E limpeza, por parte da Prefeitura, 560 terrenos. Tá certo, então, Gustavo, eu agradeço pelas informações, pelos esclarecimentos. Reforçando, então, Israel, para o pessoal de casa, pode oficializar a sua denúncia vindo diretamente no Departamento de Fiscalização de Obras, que está na Avenida Capitão Olinto Mancini, bem no centro da cidade, próxima que é a Avenida Eloy Chaves. E o nosso quadro TVC na Rua tem esse propósito, né? O morador tem o direito de reclamar, pode procurar a imprensa para isso, pode enviar sua foto, seu vídeo, seu áudio pelo WhatsApp, mas nós da imprensa, nós do Grupo RCN, também temos o compromisso de ouvir o outro lado. E toda semana a gente faz essa devolutiva aqui para a comunidade. Então, seu Nilson, dona Lauriane, podem ficar tranquilos e, se possível, né, oficializar a denúncia junto ao Departamento de Fiscalização de Obras. Israel, volto com você.